A fé da natureza é o amor Rapaz, corpo pra negra morena Mas eu vou cantar pra você dançar O seu rebolar vai me arrepiar Mas eu vou cantar pra você dançar O seu rebolar vai me arrepiar Ague, 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 ague Dança um apoxé e eu toco um maracá Ague, 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 ague Dança um apoxé e eu toco um maracá Menina, cansa, pega, fogou meu vassapá Botou tanta pimenta, fez tudo esquentar E jogue a perna lá, jogue a perna cá Deixe o corpo ir, eu vou te pegar Jogue a perna lá, jogue a perna cá Deixe o corpo ir, eu vou te pegar Ague, 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 ague Dança um apoxé e eu toco um maracá Ague, 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 ague Dança um apoxé e eu toco um maracá Ague, 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 ague Dança um apoxé e eu toco um maracá Ague, 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 ague Dança um apoxé e eu toco um maracá Menina, cansa, pega, fogou meu vassapá Botou tanta pimenta, fez tudo esquentar E jogue a perna lá, jogue a perna cá Deixe o corpo ir, eu vou te pegar Jogue a perna lá, jogue a perna cá Deixe o corpo ir, eu vou te pegar Ague, 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 ague Dança um apoxé e eu toco um maracá Ague, 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 ague Dança um apoxé e eu toco um maracá Ague, 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 ague Dance uma poxê, eu toco um maracá Agui, 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 agui Dance uma poxê, eu toco um maracá Agui, 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 agui